Música Só o Chico Mendes sobreviveu. O Rômulo sobreviveu. A irmã Dorothy sobreviveu. Dom Filipe sobreviveu. Bruno sobreviveu. Eu poderia citar aqui uma lista enorme de pessoas que, mesmo não tendo mais seus corpos aqui, sobreviveram em seus legados. Agora, nós estamos aqui dando posse ao Mauro, que vai ser o nosso presidente do ICMBio, por todas as qualidades que aqui já foram apresentadas, com certeza a melhor escolha. O Chico Mendes nos deixou uma lição e um legado e uma visão de futuro para a criação e gestão das áreas protegidas. Acho que o nosso desafio, portanto, é honrar o nome do Chico Mendes como o nome do nosso Instituto. A nossa missão de imediato é acabar com o desmatamento, enfrentar o desmatamento nas unidades de conservação, recuperar especialmente a situação das reservas extrativistas, como seu espaço que assegura a vida e o protagonismo das comunidades tradicionais. Nós temos espaços, áreas protegidas, unidades de conservação que antes eram terras indígenas, antes eram quilombos. Então, acho que está aí um tema que nós precisamos e vamos avançar. Afinal, todos nós estamos defendendo a própria vida. Aplausos 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 Aplausos